Aquela pessoa que divide o que possui e não mantém o conhecimento somente para si. Uma profissão ou missão, como quiser. Não trata de se tornar professor, mas de nascer com o dom de ensinar. E a possibilidade de se encontrar e de fazer diferença na vida das pessoas e da diferença que elas fazem na vida da gente. Janaína Kremer é professora de teatro na Fundarte. Há nove anos, ela decidiu seguir na profissão. Uma escolha quase sem querer, mas que mudou a vida da educadora. Sabe que inicialmente eu não escolhi ser professora. Eu fui atriz bastante tempo antes de começar a dar aula. Aí eu vim fazer a UERGS aqui e já trabalhava como atriz um tempo. E aí meio que descobri essa profissão de professora. E aí fui pega por essa coisa de lecionar. A realização do mestre é o aprendizado do aluno. Por isso, palavras não recompensam aquele que optou por essa carreira. No caminho, muitas conquistas são adquiridas. E também muitas dificuldades são enfrentadas. Eu acho que o professor precisava ser muito mais valorizado e as coisas podiam ser bem diferentes. Eu espero que um dia ainda sejam. E que a profissão volte a ser uma profissão desejada. Como foi um dia e deixou de ser, porque é uma profissão muito gratificante para quem a exerce. Apesar de professor de atividade extracurricular não estar diariamente com o aluno, o profissional contribui igualmente na formação de caráter, como também ajuda a estimular o que há de melhor no aluno. Independente do que ensine, só de estar compartilhando conhecimento, o professor já está cumprindo a missão dada pela profissão.